Tô voltando pra desmontar a mente delas E o Zé Calcado quer entender porquê O meu instinto é ruim pras cadelas Porque desacreditaram e pagaram pra ver Tô voltando pra desmontar a mente delas E o Zé Calcado quer entender porquê O meu instinto é ruim pras cadelas Porque desacreditaram e pagaram pra ver Deixa eu viver a vida do jeito que eu quero Na simplicidade longe de toda negatividade Felicidade faz eu também prospero Para os faladores que praticam a desumildade Foi engraçado do nada o mundão girou E aquele menor que sonhava em ser jogador ou doutor Hoje no palco destrava como MC Com papel e caneta na mão Compositor e quem esnobava Hoje não quer andar pé, não quer Quer vir com os maloca no pinhão de santa fé E foi essa tal de fé que fez a santa enxergar Que a superação é a melhora pro patamar Oi garçom, desce mais tequila Pra ela embebedar Já falou no ouvidinho bem baixinho que tá que tá Já falou no ouvidinho bem baixinho que quer me dar Tu viu? Tô voltando pra desmontar a mente delas E o Z calcado quer entender porquê O meu instinto é ruim pras cadelas Por que desacreditar e pagaram pra ver Tô voltando pra desmontar pra desmontar a mente delas E o Z calcado quer entender porquê O meu instinto é ruim pras cadelas Por que desacreditar e pagaram pra ver Por que desacreditar e pagaram pra ver Por que desacreditar e pagaram pra ver Deixa eu viver a vida do jeito que eu quero Na simplicidade, longe de toda negatividade Felicidade e paz Eu também prospero Para os faladores que praticam a desumildade Foi engraçado, do nada o mundão girou E aquele menor que sonhava em ser jogador ou doutor Hoje no palco destrava como MC Com papel e caneta na mão Compositor e quem esnobava Hoje não quer andar pé, não quer Kevin Gusmaloca no pinhão de Santa Fé E foi essa tal de fé Que fez a santa enxergar Que a superação é a melhora pro patamar Oi garçom, desce mais tequila Pra ela embebedar Já falou no ouvidinho bem baixinho que tá, que tá Já falou no ouvidinho bem baixinho que quer me dar Tô viu? Tô voltando pra desmontar a mente delas E o Z calcado quer entender porquê O meu instinto é ruim pras cadelas Porque desacreditar e pagaram pra ver Tô voltando pra desmontar a mente delas E o Z calcado quer entender porquê O meu instinto é ruim pras cadelas Porque desacreditar e pagaram pra ver Porque desacreditar e pagaram pra ver Porque desacreditar e pagaram pra ver Segura bebê É o WB É o WB A CIDADE NO BRASIL